Que é pra gente fazer um chai latte, que é uma bebida indiana, uma mistura de chá com leite, cheio de especiarias, super gostoso, dá pra tomar quente ou gelado. Já falei que é indiana? Super fácil pra você fazer aí na sua house. Continuando as receitas indianas aqui no canal do Vegetari Rango, vamos fazer hoje aqui uma... não vai ser uma comida, tá? Vai ser uma bebida, vai ser, não sei se você já ouviu falar, uma mistura de leite com chá, com temperinhos, que é o chai latte, chai, sei lá, foda-se. E é como eu te falei, um chá misturado com leite, misturado com temperinhos, gostoso pra caralho. E não precisa falar que é muito fácil, quer saber o que vai e os ingredientes, tá tudo aqui embaixo, tá pronto, se inscreve no vídeo, é agora, vem comigo. Não sei se essa aqui já é a quarta, se é a quinta receita indiana que eu faço aqui no canal, eu fiz um down de lentilha, eu fiz um chapate, eu fiz um chutney, fiz uma samosa, que é aquele pastelzinho frito indiano, e eu vou deixar aqui em cima então a playlist, as receitas isoladas, sei lá que eu vou deixar aqui em cima, foda-se, pega aqui em cima. Aliás, se você não sabe, no canal eu sempre tô fazendo, separando tudo por playlist, sei lá, carnes vegetais, leites vegetais, limita japonesa, junk food, procura no canal. Porque sempre você fica me pedindo receita, de repente até já tem a receita que você quer. E se você tá gostando dessas receitas indianas, comenta aqui embaixo pra me saber se eu faço mais, quero trazer novos sabores pra você, fica só pensando em comer pizza, hambúrguer, essas merda. Eu vou confessar que eu também gosto, né? Só que não tem só isso pra comer, né caralho? Não é à toa que os indianos foram até as índias lá. Os indianos foram até as índias lá. Pra buscar as especiarias. Especiaria deve vir de especial, né? Ou vai... ou... bom, sei lá, foda-se. Especiarias deve vir de spices, eu acho, porque... Spices é... 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 Rapaz, eu não sei muito de... esse negócio de... Chama o professor Pasquale pra explicar essa porra aí. Essa bebida que eu vou fazer hoje, cara, é lá na... Na Índia, né? Porque é um negócio indiano. É como se fosse um café. Cara, você vai tomar o café aqui... Não, mas os caras lá tomam um chai, que é uma mistura de leite. Eu já falei, vou falar pela terceira vez, mas tem que falar porque... Pra você ficar até o final do vídeo, pra você ver que é uma coisa super interessante. Se você não bebeu, você tem que beber um desse. Se você vai aqui no Starbucks, da vida e tal, tem lá. Mas não vai ser igual. O que você vai fazer aqui vai ser muito melhor, muito mais barato. Você vai tomar um chai latte aí no Starbucks, é... 20 conto, 25 conto. E na sua house você vai fazer um bem mais gostoso. Na Inglaterra, inclusive, eles estão acostumados a tomar chá preto com leite. Eu tenho pra mim aqui que é meio que uma releitura do chai. Porque na Inglaterra também tem uma... Como a Inglaterra colonizou a Índia lá, se você não sabe, vai ver o filme do Gandhi. Se você não sabe quem é Gandhi também, vai tomar no olho do botão, né, velho? Então tem muito indiano... Eu ia falar na Índia, mas é na Inglaterra. Então você vai jogar aqui um litro de água na panela. Vamos começar a fazer essa porra. Um anis estrelado. Cara, isso aqui é muito bonitinho, né? E é super cheiroso, velho. Se você não tiver anis estrelado, pode pôr erva doce, tá? Na descrição do vídeo tem todas as quantidades. Vai colocar aqui mais ou menos uns 8, 10 cardamomo. A vagenzinha inteira. Agora eu não sei se é melhor tirar dela, né? Melhor, né? Você não sabe que a cardamomo é essa vagenzinha aqui. E dentro da vagem tem umas sementinhas, tá? Aqui tá meio estourando. Eu vou tentar mostrar aqui, ó. É... Ó, tem umas sementinhas, né? Vou tirar daqui pra você ver. Ó, e aí isso aqui, se você nunca comeu, tem um gosto parecido com erva doce, cravo. É muito gostoso e vai dar toda a diferença no seu chai. E na comida indiana, em geral, usa-se muito. Vai jogar uns 10 cravinho, cravinho você sabe que conhece, né? Dois pauzinhos de canela. Ralei aqui um gengibre, cerca de tipo uns 2 centímetros de gengibre. Você não tá entendendo nada. Você vai falar, pô, vai tocar jogando um monte de coisa que... Calma que vai ficar bom essa porra. Ó, ralei aqui noz moscada. O equivalente, mais ou menos, véio, a meia colher de café. Vocês têm muitos, vocês têm pouco. Difícil, né, véio? Vai, tipo uma pitadinha meia gorda. Uma pitada de pimenta preta ou pimenta do reino. E aí você vai ligar o fogo e vai deixar aqui, depois que começar a ferver, uns 10 minutos pra mod pegar bem o gosto nessa água. Você vai fazer um chá aqui, tá? Ah, mas Flávio, você tá jogando um monte de coisa na panela? Será que não vai ficar ruim isso? Tá com pressa? Então vai bater uma curirica pra você calmar. Eu já falei, vai ficar bom isso aqui. Calma, fica até o final. Pra você ver, depois você opina. Depois de 10 minutos que essa agunha aqui começou a ficar turva, cara. Nossa, mas ficou muito bonita. Eu ficava pensando, pô, mas como que vai ficar marrom essa água? Enfim, sai, eu acho, de terra da especeria. Não é possível. Agora é o seguinte, você vai pegar 4 saquinhos desse, assim, ó, de chá preto. Eu sempre achava que chá preto era aquele chá mate leão. Não é pra ganóis, né, tô falando, mas também não é isso que eu comprei, então foda-se. Aquele lá, que é o tradicional mesmo, que eu sempre achava que era chá preto, aquele lá, se você for ver na embalagem, chama chá mate tostado. Então esse aqui é preto mesmo. Você compra ele preto e... Tá escrito aqui, ó, que ele é folhas de Camellia sinensis L. cutse. Bom, foda-se. Compa chá preto. Você vai colocar uns 4 saquinhos aqui. Vai colocar 2 colheres de sopa de açúcar. 3. Bom, açúcar é a vontade. Aí você vai deixar esses carinhas aqui descansando por apenas 10 minutos. É como se você tivesse feito um chá, tá? Quando você faz o chá, você tem que esperar pra pegar gosto. Mesmo porque agora eu coloquei aqui a erva do chá preto, que vai dar um gosto especial, englobar toda a galera. Ah, esqueci de um detalhe. No meio da receita, eu tava vendo umas receitas tradicionais, e eles põem o quê? Raspa de laranja. Também dei uma raspadinha na laranja. Não mostrei porque... Enfim. Só pra você saber também que eu coloquei um pouquinho de raspa de laranja. Uma vez vai ficar bom, não sei. 10 fucking minutes. Passado 10 minutos, olha só. Cara, tá bem marronzinha mesmo a água, então quer dizer que pegou bem o gosto mesmo. Vamos dar uma experimentada pra ver se pegou mesmo. Deve estar tempero puro essa porra. Que tá marrom, que dá uma terra isso aqui. Caralho. Mano. Parece assim, tipo um quentão, mas bem turbinado. Agora... Puta, tá quente pra caralho isso aqui. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar, vai dar uma peneirada. Será que eu vou peneirar direito? Essa porra... Vai dar uma peneirada no seu líquido aqui, numa vasilha. E agora você vai colocar o equivalente a 700, 750 ml de leite vegetal. Eu tinha feito um leite aqui de amêndoas, que inclusive eu ensinei na primeira aula que eu dei pra comunidade do vegetal e rango. Se você não tá sabendo da comunidade do vegetal e rango ainda, você tá com o cu dando bote, velho. E olha só o queijinho vegano que eu fiz com especiarias. Já deu uma boa comida nele, né? Mas dá pra você ter uma noção que tá rolando coisa boa lá na comunidade. E se você não tá sabendo ainda, na comunidade do vegetal e rango, vai rolar cardápio aprovado por uma nutricionista, lista de compras, aulas exclusivas comigo, lives, lives com convidados. Fora que a gente tá formando uma galera que tá pensando tudo na mesma vibe, pensando na transição pro veganismo, já vai ter vegano também. Vai ter uma galera foda, longe da polícia vegana. Então, não fica aí vacilando, com o cu dando bote. Vai no primeiro link aqui da descrição que tem tudo explicando direitinho. Clica lá e espero você lá na comunidade do vegetal e rango. E aí é só misturar tudo e tá pronto. Olha só esse chai latte que você vai fazer super gostoso na versão vegana aí na sua house. Mano, isso aqui, cara, quando você fizer na sua house, você vai ver que vai perfumar a casa inteira. Porque isso aqui, velho, olha, a coisa mais bonita que tem é você ver os indianos cozinhando, cara. É viciante. Eu vou achar um canal, vou colocar aqui na descrição do vídeo. Você começa a ver um vídeo, você não para mais. Sabe aquelas comidas de rua? Velho, os caras, eles colocam tanto tempero, tanto tempero. Aqui no Brasil, o cara coloca cebola, alho, sal e já acha que tá bom. Não, velho. Lá eles fazem, assim, muitos temperos. E o mais legal é que lá a base da alimentação deles é vegetais. Você pode ver, você no máximo vai achar gui. Mas mesmo gui lá também, eles procuram usar até óleo, que é mais barato, né? E carne é difícil de encontrar. E essa bebida aqui é uma bebida que, quem já fez yoga, sabe que nas escolas de yoga sempre tem o chaizinho. Eu mesmo já cansei de acordar às 6 horas da manhã pra fazer chai nas escolas de yoga que eu praticava. E como eu te falei, na Índia é como se fosse o cafezinho deles. Lá não tem café, é chai. Tem a garrafa térmica com chai. Mas não vai vir a máquina pra comer, quer dizer, beber. Ou pra fucking conversar. Nossa, quente. Eu esquentei um pouquinho lá no fogo pra tomar bem gostoso, né? Nossa, mano. Puta, que pariu. Só o cheiro disso aqui já é uma delúcia. Meu, tá incrível. Se eu fosse mudar alguma coisa aqui, eu colocaria, eu acho que uma colher de sopa a mais de açúcar. Pro meu paladar. Só que açúcar é que nem cu, né? Cada um põe a quantidade que quer. A casca de laranja também deu uma sobressaída. É a primeira vez que eu faço um chai com casca de laranja. Então, pra mim também tá sendo uma novidade. Ele fica um pouco mais frutado, assim. Você pode fazer com e sem pra ver que você vai gostar mais. E não se esquece, se você gostou dessa receita, se você gosta de receitas indianas, gosta de receitas, assim, tradicionais lá do Oriente, ou outra receita que você queira, comenta aqui embaixo que eu estou querendo a sua opinião pra fazer mais receitas desse tipo ou não. Inclusive, dá uma olhada nas outras receitas indianas que eu fiz aqui. Trazem receitas tarlandesas, receitas japonesas, da puta que pariu. Comenta aqui embaixo pra mim saber. Essa receita é vegana, essa receita é foda, vai salvar aí. Inclusive, é quentinha, vai aquecer seu frio, mas dá pra tomar gelado também. Então, eu quero que você faça na sua house. Isso aqui, velho, os velhos, os grávidos, a família toda vai amar.